Você já se perguntou como seria voltar para a União Soviética dos anos 70 e lembrar daquele ditado que era muito dito na época? Fique de pé ou fique deitado. De qualquer forma você vai receber um salário? Todo cidadão de nosso país teria um emprego de tempo integral e um salário fixo, independente do resultado do trabalho e independentemente de se dar o melhor ou não. Mas talvez devêssemos ir até um pouco mais longe. Deixe o governo pagar, independente se você tem um emprego ou não. A partir de então, você não precisaria mais se preocupar com a sua sobrevivência no dia a dia. Você poderia gastar o seu tempo com a educação e desenvolvimento sem sacrificar nada para ganhar mais dinheiro. Você não teria que aceitar a primeira oferta de emprego que surgisse na tua frente. Em vez disso, você poderia escolher a melhor oferta. Parece bom, não parece? Mas será que isso é uma solução séria para os problemas do mundo moderno? Ou apenas uma utopia socialista? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Sem Economiques. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender a economia de forma fácil e levemente descontraída. Talvez estejamos testemunhando uma revolução iminente desencadeada por uma proposta econômica que está ganhando cada vez mais adeptos entre os especialistas do Vale do Silício e os políticos dos países nórdicos, que é a renda básica universal. Vários países já experimentaram essa forma de dinheiro grátis. Enquanto os governos enfrentam mudanças trabalhistas e sistemas de bem-estar sociais um pouco conturbados. Vamos olhar mais de perto a definição, as vantagens e as desvantagens da renda básica universal. Então, antes de continuar, já deixe seu like e eu convido você a se inscrever no meu canal. Dessa forma eu consigo produzir muito mais conteúdo para você. O que exatamente é a renda básica universal? A ideia é bem simples. Vamos dar uma renda mínima para a subsistência de todos os cidadãos, transformando a luta diária pela sobrevivência numa coisa totalmente do passado. Observe que o termo mínimo de subsistência é por si só um pouco confuso e com níveis um pouco variados, dependendo exclusivamente de quem defende essa ideia. O objetivo principal é que todas as necessidades básicas, que não pode ser adiada de forma alguma, sejam assistidas. O consumo abaixo desse nível mínimo seria fatal. A ideia da renda básica universal não é nada nova. Ela é conhecida e discutida há décadas e até mesmo praticada temporariamente em alguns lugares. A própria renda básica é um benefício em dinheiro regular, igual e não pode ser reembolsado, que é recebido individualmente por todos os cidadãos, independentemente da situação material ou ocupacional do indivíduo. É pago com dinheiro público, óbvio. A ideia é que o Estado repasse o dinheiro para todos sem nenhuma condição. Não apenas para famílias grandes, famílias pobres, famílias de migrantes, estudantes ou mães solteiras. A ideia aqui é que todo mundo receba. Você só precisa respirar para cumprir o requisito básico e obter a sua parte nessa grande torta. Vamos falar um pouco da história da renda básica. Como eu disse, ela não é uma ideia nova. A renda básica já foi discutida na década de 40, lá na Grã-Bretanha. Na época, ela era chamada de dividendo social. Mas a ideia foi abandonada em troca das clássicas ideias de bem-estar social, com transferências com algumas condições, especificamente para os mais pobres. Outra oportunidade de implementação surgiu na época do presidente Nixon e do presidente Carter nos Estados Unidos. Havia até mesmo o projeto de lei pronto para ser aprovado, mas mais uma vez foi escartado no Congresso. Alguns liberais clássicos também se interessaram pela ideia. Talvez Milton Friedman tenha sido o maior deles com o seu imposto de renda negativo. Apesar de que ele via isso como uma forma de libertar a nação do grande peso de ajudas sociais. Também houve alguns experimentos recentes com a renda básica. Durante o teste de renda básica de dois anos na Finlândia, que terminou em 2018, alguns finlandeses estavam recebendo 560 euros por mês. Houve testes também em alguns países africanos e em Ontário, no Canadá. Mas hoje ela está totalmente fora do mapa, porque a proposta de renda básica no Canadá foi abandonada depois de haver uma mudança política. A renda básica acabou se tornando muito cara. Outro programa desse tipo também foi rejeitado pelo povo suíço através de um referendo. Perceba que as condições que foram testadas nesses experimentos como na Finlândia são consideravelmente diferentes da renda básica real. Algumas pessoas se adaptam quando ouvem Olha, nós vamos te dar dinheiro grátis por um ano, para a gente fazer um teste, tá? E depois você vem aqui e responde o questionário. Como a pessoa sabe que ela vai receber aquele dinheiro por um tempo, ela tende a manter algumas outras fontes de renda. Agora, eles respondem de forma bem diferente caso ouvissem a seguinte frase. Nós vamos te dar dinheiro de graça para o resto da vida, pode ficar tranquilo, tá? É muito difícil prever o comportamento dessas pessoas em condições diferentes. Quando baseamos o nosso conhecimento apenas no que eles falaram, o que pretendiam fazer. Do ponto de vista da ciência, experimentos de microescalas não funcionam bem como uma ferramenta para entender a maioria dos efeitos macroeconômicos e dos efeitos macrosociológicos, como, por exemplo, aumentar a participação do salário no PIB. Como aconteceria o aumento da demanda na economia? Por conta da renda básica, como que aconteceria o investimento privado ou como se daria a nova dinâmica de crescimento econômico? E como que ela afetaria a taxa de emprego? Todas essas perguntas possuem um impacto significativo nas decisões de cada pessoa. Para observar e analisar esses efeitos, precisaríamos de um experimento em uma escala de um grande país, com uma duração muito mais longa que todos os testes anteriores. Esses testes não podem nos dizer com segurança se o dinheiro pago a todas as pessoas vai apoiar a preguiça ou vai desenvolver a criatividade. Mas quais são os principais motivos para que exista uma renda básica? O interesse pela renda básica é motivado pela ameaça de que as pessoas podem perder os seus meios de subsistência por conta de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e automatizado. A automatização pode ser vista como um bicho-papão, usado para pretexto da renda básica universal. Alguns temem que o desenvolvimento da robótica torne o trabalho humano cada vez menos necessário. Os defensores da renda básica argumentam que, nesse caso, pode ser necessário atualizar as formas com que a sociedade distribui a renda. Segundo o Michael Munger, os custos de transação da economia do futuro tendem a ser zero, o que torna cada vez mais necessário pensar sobre a renda básica. Vamos olhar mais de perto essa preocupante perspectiva que nos leva a buscar outras formas de distribuição de renda. Quais são os principais argumentos para a renda básica? Vamos primeiro pelos prós. Entre os maiores apoiadores da renda básica estão os titãs do Vale do Silício, como o fundador da Tesla, o Elon Musk, como o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil, Ray Kurzweil, Ray Kurzweil, enfim, esse cara aí. Futurista e diretor de engenharia do Google, também está muito esperançoso com a renda básica. De acordo com o famoso empresário britânico Richard Branson, a renda básica é muito importante. E ela vai acontecer um dia. Em 2016, ele disse que a desigualdade é provavelmente o maior impedimento que enfrentamos para criar um ambiente sustentável e equitativo futuro para todos nós. Mas quais são essas vantagens, segundo os seus defensores? Conseguir um emprego está ligado a um custo de oportunidade. Além de você pagar imposto de renda, ao entrar em um emprego você perde alguns benefícios sociais, que antes você teria direito de receber. Em contraste com esses antigos benefícios sociais, a renda básica seria muito mais transparente e não haveria necessidade de você desistir deles após conseguir o emprego. A renda básica pode levar a uma redução da taxa de pobreza e da desigualdade e insegurança. O dinheiro grátis poderia dar alguma margem de manobra para os funcionários cujo emprego está ameaçado pela automação. Isso aumentaria sua seguridade social, reduzindo a sua dependência da situação atual do mercado. A renda básica é considerada um dos modelos mais simples de ajuda social e pode reduzir toda a burocracia. Pode ajudar a simplificar os impostos e reduzir a burocracia associada à circulação de documentos fiscais. A renda básica também poderia remover o incentivo que as pessoas têm em fraudar os benefícios de invalidez, com documentos falsos, por exemplo. Dessa forma, seria menos necessário uma quantidade gigante de burocracia para tentar impedir com que essas fraudes acontecessem. E com esse menor número de burocracias, consequentemente, economizaríamos dinheiro. Não haveria nenhuma necessidade de burocratas para controlar se alguma condição foi cumprida pelas pessoas que recebem o benefício. Até porque o requisito básico da renda básica é respirar. Em outras palavras, ele é totalmente incondicional. Graças à renda básica, muitas pessoas que estão inativas ou aposentadas poderiam iniciar seus próprios pequenos negócios. As pessoas não teriam mais que aceitar a primeira oferta de emprego disponível, o que poderia aumentar a sua independência financeira e poder barganhar no mercado de trabalho. Eles poderiam reservar um tempo para procurar um emprego melhor, para investir na própria educação e no desenvolvimento, para abrir um negócio próprio ou trabalhar menos e usar o tempo para outras coisas. Os principais argumentos apresentados pelos defensores da renda básica são os valores morais. Para eles, os argumentos relativos à eficiência econômica não são tão importantes. A justiça social e a eliminação da pobreza continuam sendo suas principais preocupações. Como se costuma dizer, dar dinheiro a todos incondicionalmente pressiona moralmente as pessoas a agirem com maior responsabilidade. E por último, a renda básica aumentaria o potencial e o capital social de todas as pessoas. Alguns estudos mostram que o sentimento de insegurança reduz a capacidade cognitiva do ser humano. Então, se ele não tem medo ou insegurança, ele se torna mais produtivo. Mas nem tudo são flores no paraíso. Existem algumas desvantagens e riscos associados à renda básica. As maiores objeções à renda básica são os seus custos e impactos no mercado de trabalho. Mesmo os benefícios sociais condicionais, do tipo Bolsa Família, que a gente já conhece aqui no Brasil, sobrecarregam muito o orçamento. Além disso, a redistribuição é um fundamento bastante frágil para a dignidade humana. A renda básica pode diminuir a motivação dos funcionários para o trabalho, reduzindo assim a sua produtividade. Se ela desencoraja as pessoas a trabalhar, como que a sociedade vai criar riqueza? Do ponto de vista dos empregadores, a renda básica prejudica seus interesses de duas maneiras. A primeira delas é que aumenta a pressão por salários mais altos. Enquanto isso, torna os seus funcionários menos inclinados a trabalhar. Além disso, como os empregadores costumam ter rendimentos mais elevados, eles também seriam particularmente afetados pela progressão dos impostos. Outro argumento contra a implementação da renda básica é a falta de impacto negativo da automação do emprego. Olha, quando alguns empregos se tornaram obsoletos por conta da automação, outras profissões muito mais agradáveis foram criadas no lugar. Do mesmo jeito, longe de ser um destruidor de empregos, a globalização é um criador de empregos. As preocupações com a automação, levando ao argumento de desemprego, parecem muito infundadas. No último século, o progresso tecnológico criou mais empregos do que eliminou. A escala de progresso foi historicamente sem nenhum precedente. O aumento da riqueza da sociedade aumenta a demanda por serviços mais luxuosos, como a prestação de serviço de um chefe, de um artesão, de artistas, de decoradores de interiores ou até mesmo professores particulares. A ampla implementação da renda básica também pode levar a um aumento da migração para países com renda básica mais alta, o que, por sua vez, pode aumentar ainda mais a carga tributária sobre aqueles que trabalham e produzem riqueza. Como a migração é uma ameaça significativa à renda básica, garantir a proteção efetiva contra pessoas que vêm do exterior apenas para receber essa renda se tornaria algo totalmente necessário. Mas essa proteção possui um custo. Em outras palavras, o acesso descontrolado à renda básica pode ameaçar ainda mais a segurança financeira de um país. Concebido como uma resposta a sistemas de bem-estar social que já são, um tanto, ineficazes e mercados de trabalho muito regulamentados, a própria renda básica apenas promove a intervenção ainda maior do governo no mercado e, obviamente, exige mais impostos. Além disso, uma das suas desvantagens mais sérias é que, uma vez implementado, torna-se quase impossível retirar. O resultado pode ser uma estagnação que perdurará até o fechamento completo da economia. Vamos aqui resumir brevemente o conhecimento sobre a renda básica. Neste modelo sociopolítico de finanças públicas, o governo paga incondicionalmente a cada cidadão uma quantia igual, independente da situação financeira dessa pessoa. Os argumentos dos apoiadores e opositores se concentram na melhoria da qualidade de vida. No entanto, os dois lados têm ideias completamente diferentes sobre como esse objetivo pode ser alcançado. Para que a renda básica faça sentido, duas suposições fundamentais devem ser atendidas ao mesmo tempo. Suposição número 1. A renda básica deve ser autossuficiente para garantir a subsistência econômica de todos. Se ela for muito baixa, ela será apenas mais uma forma de bombear demanda do mercado. Suposição número 2. Para que a renda básica possa realmente influenciar a emancipação econômica dos cidadãos, ela também deve ser incondicional. Em outras palavras, as pessoas precisam simplesmente ter o direito a isso. E ponto. O cumprimento de ambas as condições, no entanto, não fará desaparecer os defeitos e as ameaças que mencionamos anteriormente. Agora me responde você aí. Depois de ver tantos os prós e os contras, o que você acha? A gente precisa ou não de uma renda básica? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vejo você no meu próximo vídeo. Valeu!